Prochetes de Frango e Porco Marinada para as brochetes de frango Coloque em um recipiente a geleia de damasco, o tomilho picado, o alho picado e o aceto balsâmico. Depois, tempere com sal, pimenta do reino e reserve. Para fazer a marinada para as brochetes de porco, misture a maionese e a mostarda Hellmann's, o mel e o alecrim apenas picado. Reserve dentro da geladeira até a hora de utilizar. Corte as cebolas em quatro pedaços de tamanho semelhante. Deixe as ameixas inteiras. A seguir, corte a carne em cubos iguais. Já está pronto para armar as brochetes. Lembre-se que quando fizer brochetes com palitos de madeira, você sempre deve umedecê-los para que eles não queimem e a carne não grude durante o cozimento. Para algumas brochetes, intercale carne de frango e cebola. E para outras, carne de porco, ameixas e pimentão previamente cortado. Mas sempre deve começar e terminar com carne para que os vegetais não caiam. Coloque as brochetes na churrasqueira. Tempere com sal e pimenta do reino. Pinte cada brochete com sua marinada. E conforme você as for virando, volte a pintar. Repita várias vezes para conseguir que caramelizem bem. Cozinhe de 5 a 7 minutos de cada lado. Após cozidas e caramelizadas, saboreie.